Fala pessoal, sou o Sheik e vamos aqui para mais um vídeo aqui no nosso canal. É um vídeo diferente esse aqui, é um vídeo de ações, só que isso aqui é para mostrar o lance do lapso temporal, de uma ação, do lucro e tudo mais. Vou fazer uma avaliação aqui para vocês, não é recomendação nem nada, mesmo porque já passou tudo e isso aqui a gente fez o estudo junto com o pessoal do EAD e com o pessoal aí que vai seguindo a gente e tudo mais lá em novembro, final de novembro ali, quando a gente viu essas oportunidades e para a gente aprender um pouco mais aí sobre investimento e entender o quanto que em ações demora para você ter um lucro, essas coisas e tudo mais. Quando todo mundo estava falando que estava ruim, que a bolsa estava péssima e tal, eu fiz um estudo aqui e marquei esses pontos. Eu marquei esses pontos aqui, quando eu marquei esses pontos, eu marquei isso aí em setembro. A bolsa estava caindo aqui, ele não tinha essa queda definida, ele já estava caindo e estava aqui, nessa região mais ou menos. Então eu marquei todos esses pontos aqui, eu vou entrar aqui após ele testar esse ponto e testar aqui e romper essa região. Eu vou fazer a compra aqui, meu primeiro alvo aqui e vou trazer meu stop. depois dele chegar nesse ponto que eu marquei, eu vou trazer meu stop aqui para a metade desse ponto e vou deixar andar. Vou trazer meu stop aqui. Meu stop definitivo para sair da operação vai ficar aqui nessa região aqui do 82. 82, tá? Então, eu aqui fiz toda a montagem, eu não botei, só vou botar agora aqui, só para entender aqui a parada, como que você faz a conta de barato, caro e tudo mais. Um monte de gente faz essa conta, o que é barato, o que é caro. Muitas das pessoas investem para acumular ações a longo prazo. É interessante sim, você está fazendo dinheiro do day trade e acumular a longo prazo, por isso também que a gente faz o day trade, ou está começando na bolsa ali pelo day trade, porque se você fizer direitinho, aprender todas as estratégias, você consegue fazer dinheiro para continuar comprando ações devagar e crescendo. E aí, ao longo de 5, 10 anos aí, você formar um capitalzinho, onde você pode aposentar, com uma aposentadoria justa, tendo rendimentos em dividendos, que você pode estar descansando tranquilo e o seu dinheiro trabalhando para você, automaticamente, pingando dividendos automaticamente na tua conta. Como funciona isso? Você começa a acumular ações, escolhe lá umas 5, 10, até 20 ações e você vai comprando essas ações. As ações, elas oscilam. Aqui é uma análise bem legal, que a gente comprou exatamente no ponto legal, de acordo com a análise e tudo mais. Óbvio que eu tinha uma trava, tinha uma trava que se desse errado. Eu perderia, eu acho que, deixa eu mostrar para vocês aqui, eu ia perder aqui 5% do capital, tá? Se desse errado, tá? Para mim, ganhar 11% no começo, tá? No primeiro ponto, que deu 11%, que era o meu alvo, ou o primeiro alvo, e depois eu poderia deixar ela andar até esse ponto aqui e proteger a operação. Então, ela já andou do meu ponto de entrada, meu ponto de entrada foi aqui, foi nesse ponto aqui, ele andou para trás aqui, quase estopou a operação, e eu ia estopar porque estava muito pesado, ia perder um pouco de dinheiro. Por quê? Porque eu sou trader, não é focando no investimento, é focando no trade. Então, aqui eu cheguei, peguei aqui, ia aceitar perder 5% para ganhar esse 11%, tá? É a regra 2 para 1 aí, praticamente. E lógico, sabia que ia demorar. Ele demorou aqui uns 10 dias, 8 dias, uma semana para pegar o primeiro alvo, depois que a gente entrou na operação, andou um pouco negativo. Esse negativo aqui, de repente, você coloca todo o seu dinheiro numa ação, se você às vezes não aceitar perder, você pode perder 10, 20, 30, 50, isso aí é normal, você perde. Ou você adquire a ação, se você fizer um plano de dividendos e tal, você está adquirindo ações para a longo prazo, você acumulando essas ações, ela fazer diferença para você na sua vida. Aqui, no caso, a gente estava fazendo trade na ação, com um alvo objetivo aqui definido. E aqui agora, a saída, a gente vai fazendo trading stop. O que é o trading stop? A gente vai protegendo a nossa operação. Enquanto ele estiver dando, a gente vai embora, ele vai protegendo. Na hora que ele romper a tendência aqui, na hora que ele matar a operação aqui, a gente sai da operação. Então, eu tenho a possibilidade aqui de ganho nessa operação. Até o momento aqui, em 37 dias, ela está dando 23% da entrada aqui. Tenho a possibilidade de ganhar até 35%, 38% nessa operação. Se não, ele vai me tirar aqui com praticamente aqui 16%. Já realizei 50% do meu dinheiro aqui e deixei rolar. Entra aqui mais pesado, eu entro mais pesado mesmo. Nossa, tem uma oportunidade boa aqui no mini índice. O mini índice está com a queda boa aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês. O que a gente já fez é R$8.000. Já fez aqui R$8.000 hoje no mini índice. Leve nessa é a continha. E olha só, queda. A gente está perdendo queda. Ele tem alvo aqui. Ele tem alvo nessa região. Só que a gente já perdeu a entrada. Já perdeu a entrada. Ele tem alvo aqui. Nessa região aqui. Alvo aqui. Mas está bom. Perdemos aqui. Eu não gosto de entrar no meio, porque quando pegar o pullback, eu gosto de entrar sempre no ponto certo. Prefiro fazer isso. Por isso que a gente estuda bem para não estar entrando de qualquer jeito nas operações. E aí a gente estrutura toda essa operação para ir conduzindo ela, aceitando a perda, aceitando o ganho também. Porque, afinal, até o momento foram 37 dias. Foi um mês e uma semana para a gente obter esse resultado. Às vezes no mini índice você está operando ali e alguns segundos te fazem todo um... te dão uma certa desconforto ali na hora de operar. Aqui, dependendo da quantidade que você entra de volume financeiro, esse andar aqui de 3%, 4% pode te afetar em um dia. Aí no outro dia, ele anda os 2, 3 dias aqui meio negativo. Você pode assustar e aí 3 dias você mudar de opinião, você perde, o preço vai lá e desenvolve, vai embora. Então a gente tem que tomar muito cuidado na hora de fazer nossos investimentos e na hora de fazer os nossos trades. Devemos entender bem o mercado para aí sim aproveitar as oportunidades. Mas é óbvio que eu não sei se ele vai só fazer um pullback aqui. Eu não sei se ele vai só fazer um pullback aqui ou vai voltar aqui e voltar a buscar fundo novamente e romper. A gente não sabe. Então a gente protege aí para deixar o negócio desenvolver. Voltou, depois que ele der outra oportunidade, a gente pode entrar de novo aí e ir embora com ele. Então a gente faz toda uma análise, toda uma preparação para poder também investir. Eu fiz na Petrobras também. Deixa eu ver se está aqui nesse... Ah, está aqui. Na Petrobras também. Eu deixei marcado aqui tudo. Fiz em outra conta. Tanto é que nessa conta não tem. Eu fiz em outra conta. Então aqui, comprei dia 2 de dezembro e com perdas. Eu ia perder ela no 25,60. Inclusive eu fiz isso aí com opções que virou nada. Fiz só a travinha de opções aqui que você gasta pouco dinheiro para fazer opções, a proteção. Quando ele sobe aqui, você ganha na ação e perde na opção do Tudo Certo no final. Aqui, a compra foi aqui. Dia 2... Depois desse gatilho, eu peguei a compra um pouco aqui acima desse ponto aqui. Primeiro alvo aqui, 11%, igual a Vale. Isso aqui eu realizei 60% do lucro. Por quê? Porque aqui ele podia ter o pullback para continuar. Aqui, o stop ficou aqui. O stop ficou na hora que eu entrei. Só tirei o custo, deixei o custo aqui. E aí eu estou deixando andar. Posso trazer meu stop aqui no 27,30. E a hora que ele voltar nessa região, eu posso realizar um pouco aqui. Ou deixar ele vir mais um pouco aqui até o 33, realizar um pouco. Ou realizar mais um tanto aqui e depois voltar a comprar de novo. Deixar esse mercado andar. Então, ah, e quanto tempo? É rápido? Para dar o primeiro alvo foi uma semana também. Uns 4 dias, se eu não me engano. 4 dias ele deu o primeiro alvo, ele bateu aqui no primeiro alvo. 3, 4 dias, se eu não me engano. Acho que foi 4 dias. Aqui está marcado 3 dias, mas foi 4 dias, tá? 4 dias que ele bateu o meu alvo aqui. De 11%. E até o momento, desde quando a gente entrou na operação. O mercado andou 19%. E está aqui com 35 dias da entrada. Mesmo no dia que a gente entrou ali. Acho que isso aqui foi dois dias depois. Ainda que eu entrei nessa operação. E eu tinha um stop. Eu tinha um stop aqui de... 25, 60. Acho que foi essa trava de opção, né? Mas seria um equivalente a um stop de 3% aqui. Tá? Para pegar essa porcentagem aqui. É demorado. Você vai perceber que quando você investe em ações, às vezes é demorado. Só que você tem duas opções de estudar e trabalhar em ações. Você pode comprar e ir acumulando papéis, quando eles estão mais baratos. Ou fazer essa especulação que a gente faz. A gente compra, aproveita uns 10, 11% aqui, mais 10, 20% lá. E aí vai crescendo capital também. Vai comprando outras ações mais baratas. E vai fazendo mix. Ou acumula. Conforme o preço vai chegando em algumas regiões legais, você pode ir comprando mais, pode ir comprando mais. Ou fazer um plano de comprar um tanto todo mês. Conforme eu deixei nos membros um vídeo lá de como investir. Você todo mês coloca um dinheirinho. Não precisa ser muito dinheiro, mas você compra lá um pouquinho de ação todo mês. Não interessa onde que você compra. Por exemplo, se você comprou um mês. Aqui é mês a mês. Vamos supor que você comprou entre o dia 4 e o dia 10. Eu vou marcar aqui para vocês. Se você tivesse comprado todo dia 10. Que dia 10 você estaria comprando aqui? Nesse mês de junho. No mês de julho. No dia 10 aqui, mais ou menos, você está comprando aqui. Aqui, no dia 10, você está comprando aqui. 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 E no dia 10, você está comprando aqui. E agora, aqui no dia 10, você comprou aqui. Se você fazer a média desses preços aqui. Vou marcar aqui para vocês. Se você fizer a média desses preços, tá? Vou fazer a média desses preços pra vocês entenderem aqui, ó. Se eu fizer a média desses preços, o meu preço médio, mais ou menos, estaria... Eu comprei aqui, comprei mais aqui, comprei mais aqui, tá? Quando eu comprei aqui, eu puxei meu preço médio pra cá, quando eu comprei aqui já, né? Meu preço médio estaria aqui, no meu ponto legal de entrada, tá? Quando eu comprei aqui e aqui, eu tinha comprado uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes, comprei mais duas aqui, meu preço médio estaria num ponto bom. Estaria com preço médio nessa região aqui, tá? Preço subindo, e aí eu sigo o quê? Comprando, estaria num lucro muito grande, tendo em vista que eu fiz boas compras, quando o mercado tava ruim, e detalhe, quando as pessoas estavam reclamando da bolsa, que a bolsa quebrou, a bolsa é ruim, e tá fraca. Enquanto você tá ouvindo essas pessoas, eu tô fazendo 20%, 30% em ações que ninguém gosta, que é ruim e tal, em um mês, tá? Quando você tá procurando facilidade, tudo lindo, tudo facinho, tudo bonito, enquanto ninguém tá, todo mundo reclamando disso aqui, a gente entra há um mês atrás, um mês e uma semana atrás, e vem e faz 20%, 30%, 40%, tá? Então, pensa, para e pensa. Toda vez que tá todo mundo falando bem, rapa, fora, sai fora. Quando tá ruim, é a hora de você investir, tá? Muda isso aí. Começa a investir quando o negócio tá barato ali, quando o negócio tá realmente favorável. Porque senão, você vai sempre tá sendo o bola da vez, que tá pegando fim de movimentos, você tá entrando e andando, 5, 6 meses aí, andando pra trás, dando ré, se desanimando, não tendo lucros, tá? Você sempre tá comprando a propaganda, então toma cuidado com isso. Se você tiver dificuldade com ações, você pode abrir conta na Nova Futura, www.novafutura.com.br Lá, eles têm os caos semanais, mensais, caos de dividendo, tá? E você pode pegar e num clique, você coloca o seu dinheiro lá, num clique você compra a cesta de ações que eles recomendam lá. E aí, no final da semana, se for uma recomendação semanal, você vai no começo da semana, toda segunda-feira você compra, na sexta-feira você zera lá, vai ver o dinheiro, o lucro, umas ganhando, outras perdendo, e vai dar uma porcentagem toda semana, tá? No mês, mesma coisa, tem a mensal e tem a de dividendos. Você pode acompanhar isso aí, que chega no seu e-mail, acompanhar, ou lá na sua conta você vai clicar nas ações recomendadas, que chama, e você vai acompanhar as ações e poder fazer uma seleçãozinha de ação e seguindo isso aí, tendo os lucros que você almeja. Mesmo sem muito entendimento, isso aí funciona bem pra leigos no mercado. Por quê? Porque é atrás de analistas que têm bastante conhecimento, que estudam o dia inteiro isso aí, estão vendo as oportunidades pra você, são pessoas que têm todas as recomendações necessárias aí pra estar passando os calls aí, pra você fazer as compras e tudo mais. Tá bom? Espero que vocês tenham ajudado a entender o lapso temporal de investimentos. Isso aqui, quando a gente começou a fazer, quando a gente fez, o mercado tava desse jeito, não tinha isso aqui, tá? O mercado, você tem que entender o seguinte, a gente tem projeções, tá? Tá todo mundo reclamando e a gente só tá analisando as projeções. O mercado tava aqui, ó. De aqui, ó. Quando eu comprei, o mercado tava aqui, assim, ó. Aqui, ó. Não, aqui, ó. Era antes. Aqui, ó. Era assim, ó. Eu vi só isso aqui, ó. Eu vi só isso aqui, ó. Quando eu comprei, eu só vi esse sinal aqui. Eu fiz minha compra, tá? Fiz minha compra nessa região, tá? Nessa, entre esse ponto e esse ponto aqui, fiz a compra. E aí, depois, no dia ali, ele deu a rompida, desenvolveu. Tá? E aí, o negócio fluiu. Tá? Mas eu não vi o resultado antes. Eu só marquei as probabilidades, segui meus pontos e vi a acumulação, óbvio, aqui. A gente segue conceitos, conceitos que as probabilidades são boas, favoráveis. Óbvio que a gente tem stop, travas de stop e tudo mais. Mas, a gente deve aprender um pouco mais, estudar um pouco. Por isso que eu deixo o material gratuito pra vocês. Tá na descrição do grupo do Telegram. O grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Você pode aí acompanhar. Tem o grupo da Nova Futura também. Se você pegar no meu Telegram, eu vou pedir pro pessoal passar lá. Você pode entrar. Ou você vai direto e abre a conta na corretora e eles mandam e-mail pra vocês. E vocês vão conseguir acompanhar esses causos de ação e tudo mais. Tá bom? Eu não dou curso, nada de ação. Só tô dando, mostrando pra vocês que existe esse lápis temporal. A gente fala de investimentos também aqui e tal. Mas, se você estudar, quiser estudar um pouco mais sobre ações, entrar nesse lance de ações, o Pedro Paulo Silveira, que ele é hoje gestor de fundo na Nova Futura. Eu acho que tem um curso gravado na Nova Futura. Você procura saber ou entrar em contato lá. Eles podem disponibilizar pra vocês aí. Coisa barata, tá? Coisa que você consegue pegar ali, assistir e ganhar um conhecimentozinho de ação. Lembrando que a gente tá falando de profissionais aí que estão no mercado há mais de 38 anos, né? Atuando aí. Então, são pessoas gabaritadas aí. Pessoas que têm muita credibilidade e muito respeito aí no meio. Tá bom, pessoal? Tamo junto. Espero aí que vocês tenham entendido esse lance do temporal. Pra quando você começar a ver oportunidades e o negócio estiver fraco, você assumir um pouco o seu risco. E, às vezes, colher uns frutos ali em um mês. Você consegue colher uns frutos bons. Óbvio que, se você pega uma ação legal, tem várias ações aí que vão dar lucro aí de 10, 20% em um dia. Só que você não tem que ir atrás da melhor ação, da ação mais barata. Você tem que ter uma coerência, pegar ações boas. As duas que eu passei aqui são Blue Chips, Petrobras e Vale. Então, são ações excelentes, ações que têm volume, ações que muita gente opera. Então, ela tem uma movimentação boa. Ela interfere na nossa bolsa. E aí você consegue até fazer day trade nela. Ou um swing tradezinho semanal aí e obter resultado. Tá bom? Ou quinzenal. Tá bom? É isso aí, pessoal. Um abraço. Tamo junto. Espero que vocês tenham gostado. E se gostou, deixa os comentários aí. Pede mais que a gente vai fazendo mais alguma coisa. Vai explicando alguma coisa que a gente está fazendo aí. Em relação a alguma coisa extra. Mini índice, mini dólar. Tá bom? Tamo junto. Abraço. E até a próxima, pessoal. Valeu.